O que é que é o cara da U2? O que é que é o cara da U2? O que é o cara da U2? O que é o cara da U2? Fala. É uma velha história, você não precisa saber. Só o principal mesmo é que a gente vai pegar um cara da U2 para sequestrar e tirar uma informação. Alguém, alguma dúvida? Mas você já tem informação de onde o cara tá? Alguma coisa assim? Já, já. A garota vai sequentar com ele agora. Ô louco, vambora mano. Vai o que? AK? Coletão mesmo? Mano, a gente tem quatro pistolas. Vai, sei lá, duas AK. Perder AK? Você acha que eu vou morrer? Você vai te coletar? É o peito mesmo. Calma aí, deixa ver o plano aí, calma aí. O cara vai falar o plano. Começando mais um vídeo com vocês, vambora mano. O que vai acontecer aqui? O que é isso? É ela, é ela. É ela, é ela. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Então ela vai entregar um cara lá para a gente pegar. É, essa é a tarefa dela aí. Pode crer, então. Demorou então. Tomara que a calça seja certa, então a gente seria pego pelos caras, né? Se não, a gente toma tudo errado. Mas o bagulho é o seguinte. É isso com os dois lá só. E dois ficarem olhando de longe. Caso... Ah, eu acho melhor, tá ligado? É dois carros pelo menos fechar o cara, velho. Isso aí. Mas aí, tem que esperar aí, né? Provavelmente o cara já nem deve estar lá onde o cara deveria estar, né, velho. Guys, é o seguinte, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Do nada ele chamou nós para cá, falando que tinha um plano rápido. Tomara que esse plano seja bom, mano. Que eu vou de acate. Eu vou me... Ah, mas tem que pegar um cara e trazer ele para cá, mano. Igual que a gente fez aquela vez. Só que não é dentro da favela, em algum lugar. Já cheguei enquadrando, velho. Tá lembrando, velho. Tá lembrando, velho. Bom, rapaziada, eu vou explicar para vocês aqui. A gente está com uma pessoa lá, tá ligado? Ah, resumindo. A gente vai receber uma localização. A gente vai estar lá e lá vai ter uma garota e eu... É... É, daqui a tipo 10 minutos eu vou ter que mandar uma mensagem para ela. Uma em 11 eu vou mandar uma mensagem para ela. Se deu merda, aí deu merda. A gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Caso contrário, ela vai mandar a localização. Provavelmente deve ser pia, tá ligado? A gente precisa se organizar. Vamos ter que ir voado com arma... A gente pode usar arma de alto calibre, né? Tem problema não, né? Pode, velho. É, que importa. Então... É... Vamos... Vocês querem 2 ou só vai de pistola mesmo, rapaziada? Ué, mano. É melhor ir de uns fuzils. Melhor ir preparado para ir e voltar, velho. Vai, fala o seguinte. Vai 2 de fuzil e o resto de pistola aí. Pode crer. Pode crer. Vai, vai lá, migrão. Vai lá, migrão. Vai lá, migrão. O cara é esquisito de fuzil. Eu crer não, tá? Coitado. E o resto vai de pistola, pode crer. E a gente vai lá, então... Vamos sequestrar, trazer aqui para a favela, no parceiro, tirar o máximo de informação possível, possível, tá ligado? E... É... A gente pode levar os dois, tá ligado? Mas vai levar os dois, tá ligado? Mas... Há uma pressão nela também, para ele desconfiar, né? É... A gente pode fazer assim, ó. Levar a menina para trás de uma casa aí, dar um tiro no chão e mandar ela embora, entendeu? Pegar minha pistola. Sem encercar ela. Eu vou pensar como que executar a menina. Sim, sim. Vai, né? Se o cara vai estar sozinho, é só a gente enquadrar o cara, já era. A gente vai atrás dele fácil. Tem que pegar alguém, levar a parada, dar o saco e algema. Vou perguntar, quantas acasas tem aí? Eu tenho... Eu tenho um saco e algema. Tem uma contigo só, mano. É... Estão pegando a cara nossa, velho. Não, os caras, acho que... Pegaram e não botaram lá. Tá, já tem três minutos já, né? Que... Já passou aí, né? Desses dez. Tu me empresta uma pistola, ô Escobar? Depois eu falo a agulha. Vambora, galera. Vambora pra trás desse cara aí, mano. Eu vou dar um cortezinho e eu vou direto. Vambora, vambora, galera. Tá dentro desse carro branco aqui, mano. Tem um monte de gente aqui, fi, ó. Um, dois, três, quatro. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Então a gente vai chegar lá e se posicionar lá naquele local. Isso mesmo, isso mesmo. Tá, esse carro tem que deixar o lugar muito escondido, né? Tem até ideia aonde, velho. Fica suave, fica suave. Fica suave, fica suave. Tá quebrando, né? Minha. Cuidado que a RRF tava rondando aqui, hein? Acho que ela não vai querer parar. Ó, levanta esse vidro seu aí, mano. Tá, levanta o vidro aí, pô. Tá, levanta o vidro aí. Ah, eu tava mandando mensagem. Vambora, vambora. Esse carro aqui, velho. Chegou do lado do observatório aqui, fica suave. Ah, aqui se a polícia vim de frente é impossível, mano. Nunca tem aqui, velho. Tão indo, tão indo. Que isso? Que isso, mano? Tão indo, tão indo. Tá, tá, tá de boa, tá de boa. Vambora. Pô, mas vocês tão indo? Ela tem que enrolar, mano. Vai que a gente chega junto. É, peraí já, peraí. Tá indo, tá indo. Vai, Ness. O cara chega junto com nós lá, com a mina lá. Pra pegar ele. Fecha o vidro. Calma, ele tá parado falando alguma coisa. Ah, mano. Mas do nada vai querer quatro caras junto com ela. Sério? Mais raiva, mais raiva. Aí vai quebrar, mano. Vai quatro? Vai ter todos os três e... Ah, mas dependendo do jeito que ela falou com os caras, já deve estar desconfiado também, né, mano. Tem que entender. Fecha aí. Ei, o outro veio, abriu o vidro. O que é isso? Nosso vídeo tá aberto. É, então. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí. E abriu da frente. Não, calma. Tá no telefone aqui. Ah, fez quando ele pega o telefone e abre pra tomar um ar, né. É que vai que ele responde esses telefones. Logo, joga pela janela. É, então a gente já tem formação com a T4, velho. Parece que os caras vão fazer banco, mano. Por isso que saíram juntos. Ela vai avisar se caso forem juntos pra lá. Tá, então vamos logo. Vamos posicionar lá. Após, galera. Já que nós vamos nos posicionar antes, fica todo mundo com X também. Tá. Já avisa pro outro aí também. Vou avisar, vou avisar. Ô, você que tá indo lá depois. Olha o Alec, não é? Não, foi ótimo. Olha o Alec. Então, já deixa... Já fica cochichando já aí, hein. Beleza mesmo. Por favor, mano. Chega o mais rápido possível. Já vem de massa, tá? É, não vai chegar junto com os caras não, hein. Ô, cara. Ô, tem carro aí, tem carro aí, tem carro aí, tem carro aí. Tem carro aí, tem carro aí. Tem carro aí, tem carro aí. Minha, mano. Drift, é isso aí. Nossa. Mano, esse carro ia bater em nós? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Foca, foca. Vai, vai. Aí mesmo que eu ia falar, deixar o carro. A gente não vai se educar, tá, mano? A gente vai chegar, tipo, no bot, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Faz o seguinte, desce e o senhor já cai. Tá. É observatório? É, ali na frente, ali. Laboratório. Tá, o que você quer que faz? Só fica numa moita aí, tá ligado? Tá, vou ficar lá no rádio. Ficar no alto. Se quiser aparecer. Vou ficar aqui na moitazinha aqui, pá. Agora é só esperar o pessoal chegar, mano. Vai chegar ali, tio. A gente vai chegar enquadrando, cara, mano. Nossa, isso aqui vai dar ruim, velho. Vai pegar esse cara, velho. Vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, velho. Vai, 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 vai. Deixa like logo, mano. E se inscreve no canal, botão vermelho aí embaixo aí. Muita gente não é inscrito do canal ainda, hein. Já fica vendo os vídeos, mano. Vai chegar o vídeo todo dia, 11h30, velho. Se inscreve no canal. Rapaziada, ele... Só os dois, tá? De boa, de boa. Melhor ainda. Já sabe se já tá vindo mesmo? Ah, tá chegando. Eles vão vim aqui ou vão ficar lá na frente, lá, sensacionalmente? Vão ficar lá na frente, vão ficar lá na frente. Tá, e a gente desce no carro ou a gente vai avançando de AK aqui em cima? Não, vem no carro, vem no carro. Tá, tá. Se quiser, mano, já fica... Acho melhor até ficar dentro desse carro. Acho que é melhor ficar logo aí, mano. Não, acho melhor ir avançando, hein, pô. Não, ficar lá dentro mesmo é melhor, velho. Cara, ele tem que sair do carro, mano. Vambora, vambora, vamos ficar lá dentro do carro. É, ou fica nas moitas aqui do lado, não é melhor? Fica dentro do carro mesmo, sem problema não, mano. Dá nada. Vamos botar o 5, então não bate, hein? É, não vou botar 5 também, não. Vou até tirar. Vambora, vai. Tem que chegar, velho. Chega logo, desgraminha. Tomara que chegue logo. Vai tomar ali uma enquadrada. Cadê o outro com o carro lá, mano? Vai vir junto com os caras, provavelmente, mano. Vai pedir até carona, provavelmente. Pera aí, espera um pouco aí, mano. Fica próximo aí, mas não vem não, tá ligado? Tem um tanto de distância. A gente te chama na hora, porque senão tu vai bater de frente com o carro. No final a gente vai matar ele, é? Ah, tem que ser, né, mano? Não é outro GoPro, não. Essa coisa de 2010, mano. GoPro Hero 3, ele tá aí. É a mais vendida do Brasil. As linhas chegam a congestionar. Cala a porra, embaçado do cara. Engraçado, mano. Tá mais desconstraída, né, mano? Vai ficar tenso aqui. Parece ser visão de velho, né, mano? Tão embaçado aquele troço. Tem, tem, mas é tipo, mó difícil, tá ligado? Depois não dá certo. É o quê? Sim, se não me engano. Tipo, acho que tem um bagulho ali. Não, dependendo da cagueira, tipo, a minha mais ansiedade mesmo. É genético. Caralho, cadê, mano? Tá vindo de jegue? Você tá bem ansioso aqui, né? É igual eu. Pior que eu tô ansioso pra cacete aqui, meu parceiro. Eu também, velho. Se ela levar ele lá pra trás, lá seria melhor ainda, porque a gente ia a pé, mano. Então, vou esperar ir lá pra trás, tá ligado? A gente vai a pé ainda e pega, velho. Melhor ainda. Então, eu quero que ele saia do carro e se afaste do carro. A gente chega, já empoliza o carro e já rende. Pô, tem um amigo meu que agradece dele, é porque ele fica nervoso, tá ligado? Ele fica nervoso, tá ligado? É, ele fica nervoso, aí ele fica gado. Pô, é muito engraçado. Mas saiu de lá, né? A placa não tá clonada, né? Ah, dá nada, dá nada. Ah, o carro não é nosso. Os envolvidos não vão enxergar depois. Ah, qualquer coisa, depois ele faz um... É do correote lá, né? Qualquer coisa pra ele fazer um berro lá e pô, tá muito suave. É, ele fala que foi roubado. E aí, xão? E como que ela tá falando com você? Do lado dele? Telefone, mano. O cara é tão burro assim, mano. Oh, barulho de carro, acho eu vi. Xixi, xixi. Só que é mesmo. Ou é trovão essa porra? Caralho, tô com medo do céu azul, velho. É o vento, é o vento, porra. Porra, esquisito. Aí, o pessoal pegou alguém aqui na frente da fazenda, hein? Ixi, acho que eu acabei de passar por eles aqui. Fazenda? Ah, nada, nada. Aquele negócio de trigo? É, onde pegar lockpick. Ah, peraixão. Hum, mas tá suave. Os caras falavam que iam fazer banco. Ah, é, é. Exatamente, ia pegar refém. Esse cara vai ver que é um dos... Com essa informação, a gente podia até caguetar ele, né? A gente cagueto, pode deixar. A gente vai fazer isso. Não, se a gente mandar uma mensagem agora pra polícia, alguém vai roubar um banco aí. Denunciar não, né? Mas só depois que o cara chegar, porque senão... Tá ligado? Ah, mas a eles que se virem. Não, mano, faz agora não, senão o cara vai desconfiar da menina lá, velho. É, não, não. Calmou, calmou, rapaziada. Tem que esperar. Preparado, hein? Meu Deus do céu, velho. Eita, pô. Ah, mano. Vai desacana aqui. O que é isso? O que é que aconteceu? A mina já era. Pera aí. Ele tinha cortado a comunicação. Daí eu desci do carro e eu vazio com o carro. Bem rápido. Aonde, aonde? Ela falou aonde? Não sei. Aí quebrou, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. É, como não sei, né? Mas beleza, né? Cada um é cada um. Pô, você confia muito nessa mina aí, mas que ela pode estar dando... Eu não confiaria, não, mano. Calmo, meu parceiro. A gente tá com uma porra de arma aqui, tá ligado? Não, tô ligado, mano. A gente não vai parar de tirar. Pera. Antes da gente ir lá, vamos chegar com os dois outros moleques, velho. Tamo ainda no posto aí, viu, mano? Deu pior. É, vambora lá, fi. Nossa, mano. Deu ruim. Ficou lá igual um palhaço, velho. A mina não chegou com o cara. Pô, você aqui embaixo, né? Eu sei que tu tá achando isso estranho, né? Não, filho. Boca lá perto da favela. Pô, o camarada tá de boa. Pô, o cara ele corta a comunicação. Pô, presta atenção, presta atenção. Pô, presta atenção, presta atenção. Onde que... Eita porra. Ela, 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 ela. Fala, fala. Fala. Entra, entra. Carrega ela aí. Não dá pra ela entrar não, fi. Tem quatro. Carrega, porra. Pera, pera, pera. Vai, vai. Ó, tem duas caminhonetes do Rocha aí na frente. Então volta, volta. Ele meteu o Loco. Ele viu dois carros de longe do observatório e falou que eu tava fechada com vocês. Que botou um cara de S1000 me seguindo e falou que eu entrei lá na favela do Bernardo. Ah, beleza. Caralho. E esse carro aí? A gente nem... Não, esses carros ali é o que tava parado. Da Edmond. Beleza, a gente nem S1000 tem, mano. Ó, você tem uma ideia? Os carros estavam parados ali, ó. Ele falou que eu tava fechada com os carros. Beleza. Não, tranquilo. A gente nem tava perto do observatório direito. Que isso, mano. O cara tem a imaginação boa, mano. É, você viu? É, o Sherlock Holmes da vida do cara aí, mano. No meio do caminho ele cortou a comunicação aí foi... Do nada, isso. Esse cara de drift. Isso, do nada. Ele tava caindo, tava caindo, aí do nada ele puf, corta a comunicação. Do nada. Aí ele meteu o ar e foi lá. Comunicação cortada. Então tá de boa, tá de boa, tá. Aí... Aí chegou lá, né? Aí ele falou... Ou ele tem déficit a ter atenção ou... O cara é bom mesmo. Aí ele falou assim, é... Aí ele catou a arma, mirou pra mim, né? Aí eu tava de P2. Aí ele tava de P1. Ele desceu no carro, guardou a arma. Eu fui de P1 e vazei, filho. Ele tava na reta. Tem que pensar de carro branco aqui? Então você arma na mão vazei. Você... Beleza que não tá limpo. Sim. Mas é de ir lá, hein? Não, eu não entendi o carro. Os outros que tava lá. Pega um carro aí, rapaziada. Vocês que tão aí, hein? Vocês que tão aí, hein? Vocês que tão aí, volta pra favela, mano. Volta pra favela. Eu... Aparentemente o Sherlock Holmes já sabia, né, do plano aí. Beleza. Ela tá um pouco nervosa. Melhor ela tomar um ar, né? É, melhor tomar um arzinho aí. Coloquei pra fora que ela tá toda vermelha. Caiu o óculos aí. É, não. Coloquei ela pra fora que eu tô tomando um ar, cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 e aí? Ó, quero deixar ela tá comigo aqui. Saiu de pistola aí. Vai, vai, deixa ela em garagem. Vai, 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 vai. Calma, calma. Tem um migrado. Eu vou na... Cadê, cadê? Entra aí. Entra aqui, entra no carro aqui. A sensação veio tá peixada. Presta atenção. Entra no carro, entra no carro aí, manda ela entrar. Vem no carro, vem. Vem no carro, entra aqui no carro. Vem no carro. Vem no carro. Vem no carro, entra aqui no carro. Vem 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 no carro. Qualquer coisa, encosta para a direita, encosta para a direita, vocês saem rajando, eu tiro de dentro do carro. E você, você se agacha, viu, mãe? Vai, 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 vai. Eita, mano. Não é nada, não. Não, não, isso é para aquecer o pneu, é normal. É alterrei, alterrei. Eu tenho um homem. Mas ele não sabe que eu tenho esse homem, não. Oh, caiu! Nossa! Nossa! Não botou o cinto, velho. Colocou o cinto. Colocou o cinto. Ah, ela caiu. Puta, minha irmã tem que levar no hospital. Outro lado, outro lado, outro lado. Não, pode trair, pode ir. Tá tranquilo, o seu agramento está. Ih, esquece que está. Olha o que ele fez. Tá alto o seu agramento aí? Cadê vocês, mãe? Olha o que ele fez com o meu carro, cara. Você acha que você aguenta? Bate mais. Dá, 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 dá. Dá tranquilo. Tá, vamos só trocar. Consegue trocar de novo antes? Aham. Bora, bora. Ah, colocou o cinto, né? Coloquei. Se possível, prende o cabelo também. O cara, os caras é MacGyver. Cadê a loja de roupa nessa merda, mano? Aqui tem? Não, não tem. Não, não, não. É lá em cima. Nossa, é lá de cima, mano. Você acha que dá? Ah, dá. Rapaz, ali é o local que passa mais a polícia, né? Dá, dá sim. Você marcou isso aí? Ah, ele começou a questionar que eu estava com o celular. Atualiza aí, rapaz. Tá desconfiando. Cara, é bom. Ah, tem essa do celular também. Você vai pagar todo o conselho do meu carro, viu? O carro tá parecendo um avião, o bico. Ele já estava assim lá na... Ah, ele estava assim nada não, bro. Ele estava assim lá, hein? Destruiu o meu carro, já. Qual é essa localização aí, ô, migrão? Tá vendo aqui o negócio que tá dando nada? Qual é essa localização aí, migrão? Não, não vai estar, não vai. Tá a um metro de você. Você tá onde? Eu não tô vendo mais. Essa daí é onde você colocou lá, pô. Eu não coloquei nada. Vamos deixar ela ali. Faz o seguinte, ó. Você vai, troca de roupa. À esquerda aqui, a loja de roupa, à esquerda. Então, volta pra favela aqui, né? Vamos deixar ali, tá ligado? Aí você me manda uma mensagem quando você tiver trocado de roupa. Atualiza aí, mano. Onde você está? Qualquer pessoa de roupa... Lá de roupa aqui, lá perto da favela. Vamos ficar aqui na parte de trás aqui desses lugares. É melhor não? É. Os americanos do caralho. Só vai só tocar o porcinho nesse escoço. Ó, só deixar ela lá. Mano, sem maldade, velho. Não, também acho meio... Olha os MacGyver. Tá de boa. Peraí, mano. Que feio, né, mano? Feio demais, mano. Você é louco, velho. Eu vou avusei, velho. Sabe quem é burro mesmo? O patatira, esse idiota, velho. É. É, mas isso aí é normal. Fala coisa boa, gente. Você viu o que ele fez isso? Não, não. O patatira é todo palhaço, então eu já sei. Acola aqui, roupa. Aqui do lado da favela, velho. Carro? Não, deve ser eles. Vocês estão chegando aqui? É a minha saveira. É eu, é eu. O cara que acertou sua saveira e já quebrou de novo, velho. Não tava nem quebrado? Como não? Tava, não. Tava parecendo uma paçoca, velho. Ela lá dentro do copo ali. Tá bom, não. Cuidado, cuidado. Coloca o brim, tem. Fala aqui. Onde está buscar o dado? Então, ele estava, tipo... Aí ele estava subindo. Tipo, muito longe de observar a cara. Aí ele cortou a minha comunicação. Aí ele me levou pra um bagulho. Que é aqui, quer ver? E agora onde? Você comeu tirar a marcação aí? Pode tirar, pode tirar. É a sua marcação, eu represento, tá? É lá, é lá, é lá. Aí ele me levou pra lá. Aí ele subiu lá em cima, e os caras do Drift atrás, não sei porquê. Aí, vai indo. Aí ele desceu do carro, tirou a arma da mão, eu fui de P1, vazei. Mano, eu literalmente, eu tava descendo a rua. Mas ele tava dirigindo pelo carro? Sim, 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 sim. Sem a arma. Tava dirigindo pra sua irmã. Aí, tipo, ele desceu, mirou pra mim, colocou a descer. Aí ele tirou a arma, e olhou os caras que estavam subindo. Aí ele viu, tipo, assim, pra mim, aqui, no P1, vazei. Aí eu trombei uma Maroc roxa, uma Van roxa e uma moto roxa subindo. São vocês no meio da rua, é? Aonde? Não, a gente tá de barro. Vem com a Savera ou não, que eu acho que ela não sobe aqui, não. Não, sabe não, por isso que eu voltei pra Savera. Você tá armado? Eu tô, eu tô. Tá armado. Então você tem a informação que eles vão fazer um banco? Então. Agora eu acho que não. Agora não, porque a Van que tava saindo de lá, o cara chegou do meu lado e falou, é, não, qualquer coisa, mas chega lá e estoura o banco. Mas só pra... Ele já sabia antes daquilo que estava acontecendo. Então a gente tem a informação que os deles pararam pra sequestrar um cara aqui perto, talvez você ia fazer o banco. É, eu acho que eles pararam com esse bagulho de fazer banco porque ele deu a conta. É, babou, guys. Os cara descobriu de algum jeito, mano. O que faz é que o... O que é que o... O que é que é? O teu carro, não tá mais aqui não. Coitado, se eu chegar e eu tiver meu carro, mano. Eu não sei. Acabei de chegar aqui. Até aqui não. Pai não, cara. Acabou de passar a letra, meu carro tava aí? Você não tava lá na frente da sua casa lá? Tava na frente da minha casa, mas se não tiver lá, alguém daqui pegou, tio. Não quis papo não. Ah, eu vim nessa loja aqui e vim aqui nós, coitado. Mano, a gente já tá na cidade, velho. Calma aí. Tem um cara de moto aqui na... Da vela aqui, o cara de face. Então já enquadra ele já, hein, mãe. Vê se meu carro não tá aí. O cara aí, ele achou que era uma viatura. Tá, que ele passou voando aqui. Ih, vai fazer o que? Vou deixar ela aqui na garagem agora, mano. Pelo amor de Deus, mano. É, agora tem que saber quem tá falando a viagem. É, mas tem um telefone do lado dele, pô. É, os caras também desconfia. Menina, desculpa, o bagulho não foi essa não. O bagulho foi que tinha dois carros, juntamente com uma S1000, tá ligado? Foi um bagulho nada da ver, mano. Saca? Não tinha ninguém de S1000 ali. O bagulho tava totalmente mal movimentado ali. Saca? Não, pô, mas ela não falou que ele tava ali não, pô. Pô, que tava lá onde marcou lá. Então. Aí lá parou e inventou essa bagaça, mano. Não, mas ele deixou ela na garagem, né? O bagulho era tipo... Ela vai pro hospital, mano. Ela vai pro hospital, só sair pra ela. Eu sei, mas depois disso ela vai pra algum lugar, né? É que o bagulho era tipo o seguinte, mano. É... Como eu fiz? É... Lá naquele lugar lá, tá ligado? Ela falou que os caras tinham olhado o observatório, que tinha uma S1000 lá e dois carros, tá ligado? Parado, mano. Tipo, um bagulho nada a ver, mano. Saca? Não tinha nada disso, mano. Mas tinha uns caras fazendo racha lá, mano. Ela falou daqueles dois carros que tava lá. Não, mas são quatro carros lá. Mas depois a gente só viu dois. Bora, guys. Não deu em nada isso aí, então vamos dar um corte aqui e vamos voltar ao normal, mano. Era pra fazer um RP ali, mas do nada o MacGyver descobriu alguma coisa aí no meio do caminho, mano. Nossa, vai passar a polícia aqui. Vai, 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 vai. Para ali que eu vou ficar parado. Para, para. Ó, eu vou descer. Eu vou me render, os caras vão descer do carro pra mim. Que render o quê, mano? Calma, eu vou descer do carro pros caras virem... Os caras vão descer do carro pra virem me prender. Aí vocês vão e dão um tiro. Mas calma, aonde você vai parar? Calma, calma. Na frente da favela. Bem na frente da favela, na frente. E se esconde essa... Tartão aí, mano. Passando a garagem. Nossa, essa... Vai, 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 vai. Tá, cochicha, cochicha. Tá atirando, tá atirando. Vai, largou. Ela correu. Ela correu, ela sabia que ia tomar uma. Acho que correu não, já ganhei a pé, hein. Não, pode voltar, pode voltar, pode voltar. Ela correu, pô. Ela foi embora. É, eles falaram. Não para, não para, não para, não para. Não para o quê, moleque? Eles falaram, caralho. Eles. Ah, tá. Pô, se vai, eles vão ouvir. Que lá, sua, gente. Vai nada, vai nada. Tá tão vazando, tô indo pra cidade. Pô, rapaziada, pior que eu precisava de uma viatura, hein, mano. Pra fazer o teste com o Mercedes, hein. É, mas os caras ficam com medo de entrar. A viatura é muito rápida, viada, de verdade. É o Corolla, né, velho? É, ele é muito rápido, velho. O Corolla é muito. Ô, poesão, acho que eu consigo uma viatura dar uma rota pra você. Nossa, a gente ia dar uma rajada ali, velho. Só que os policiales ficam parados ali e não entrou, velho. Pra gente pegar o carro da polícia e fazer teste, mano. Fala aí, Lorinha. Você que tá querendo dar uma pistola aí? Ô, mano, você tá tendo um barraco aí, não? Barraco? Barraco tá tudo ocupado já, velho. Cheguei. Deixa eu falar contigo aqui rapidão. Calma aí. Cadê o cara aí, mano? É você que tá querendo o negócio de pistola? Cadê o cara aí, gente? Eu sei que esse cara aí tá aqui... Cadê o palhaço? Quem é que tá querendo a pistola aí? Só pedi pra você encostar mais pra cá, porque eu não sei quem esse cara chegou aí agora. Ah, esse cara aí é palhaço. Tira esse capacete aí logo. Eu não tô de capacete não, meu, brother. Deixa eu te falar aqui, ó. Eu conversei com o cara aí, infelizmente eu tô morando naquela favela daquele catavento lá, tá ligado? Eu esqueci, você pegou a pistola de alguém aí, tá ligado? Eu tinha até perguntado pra ele aí que há um mês atrás eu vinha atrás de uns barracos, tá ligado? Aí não tinha um barraco. Entendi. Aí tinha três barracos aí pra vender, tá ligado? Aí vendeu... Recentemente vendou dois. Ele falou pra mim que vocês iam dar uma atualizada na planilha aí que tem uns morador que tá pagando aí, tá ligado? É, mas atualizou ainda não, eu acho. Os moradores aí você expulsa aí. Tá bom, e aí? E a arma? Aí a arma eu vou querer, pô. Só que eu tô querendo adiantar outras coisas também, que ele perguntou pra mim se eu tinha umas informações lá dos caras lá, tá ligado? Ah, e você tem informação? Eu falei pra ele que eu consigo arrumar a informação, porque eu tô com o cara lá, tá ligado? Ele perguntou de placa, de rosto dos caras, tá ligado? Isso aí tudo eu consigo, tá ligado? Então, é só você pegar essas informações e trazer pra nós aí, pô. Aí eu ia perguntar pra tu, se você sabe o que que era. É um negócio que ele falou pra mim, que já que vocês vão fazer uma atualizada nessa planilha aí, e vai despejar um bocado de negra aí, você podia me vender essa casa que tá sobrando aí, que eu quero comprar uns 250 de produto aí pra deixar guardado, tá ligado? Aí a cada três dias, a cada três dias, eu compro mais ou menos nessa faixa, tá ligado? Aí não tem que não ficar pensando aqui, levanta um bocado, pô. Eu tô ligado, mas eu acho que não tem, mano, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu te falar, tinha três casas aqui. Faz uma semana que eu fiz. Não, eu tô ligado, calma aí, calma aí, calma aí. Fala pra caralho, mano. Deixa eu te perguntar aí, ó. É, tem uma casa livre aqui, pode vender ou não? Melhor não, mano. Melhor não, porque tinha outra gente até outro dia aí que tava sem casa, pede pra guardar um... Tá, tá. É, falou que não pode vender não, mano. Casei de alguém já. É, pois é, que nem eu falei pra você, cara. Eu tô pegando esse produto lá, velho. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas no momento é só assim, tá ligado? No momento vai ter que ser assim, não tem casa pra vender não, velho. Aí é com você, mano. Tá, então vamos fazer o seguinte aqui. O amigo meu falou que tem uns três gambas aí na rua aí. Vou esperar ver se eles vão almoçar aí, aí eu vim buscar a M-19, tá ligado? Porra, achei que você ia pegar agora. Já tá com a arma aqui já? Não vou pegar agora porque, tipo, eu tenho um problema aí. Porra, mano, tá dando um soco na casa desse bicho, velho. Aí tem me dar um... Demorou, demorou, mano. Depois é só voltar aí, tá, velho. Ah, beleza, então. Tá, mano. Tomando essa cara sua, mano. É próximo de um socão, velho. Tomando meu tempo à toa, velho. Tá doido? Fala aí, irmão. Que que é? Ah, é, produtor. Tá vendendo o que aí pra nós, mano? Ah, pô, esse aqui não é barzinho não, mano. Você sabe o que a gente vende, velho. Tá quanto a pistola aí, velho? A pistola tá o 85, mano. Aí vem com quantas munições? Vem com 100 balas, mano. Pô, foi mal, cara. Você não falou pelo menos o valor dela. Fala aí, 85, velho. 100 munição, mano. 100, 100, 100. 100 balas. A quantidade você é? Ah, tá tranquilo. Tô com uma grana aqui, putz. Achei que era menor o preço. Eu vim com 50 mil, velho. Não, 50 não. 50 nem compra as balas, velho. Vou ali fazer um trampo. 100, 99, 100. O cara tá surdo, mano. Que que é? Que que é que você tá querendo? Não, que eu vou terminar de arranjar a grana ali. Eu colo aí. De boa, de boa. Você tá tomando meu tempo, hein, mano. Que que é? Tomar, pegar um lanche ali no barzinho, cara. Pega lá e paga. Esse cara tá minando, só. Vou dar um retão nele, velho. Se ele continuar falando merda. Fala. Não, só vim arrumar aqui. Arrumar aqui o que, irmão? Deixou o capacete ali cair ali pra mim buscar ele. Entendeu? Pode ir lá, mano. Pode ir lá. Beleza. Vou dar uma bala nesse moleque, velho. Vou montar na moto aí e bora aí, mano. Tá de boa. Põe volta. Valeu aí, Doutor. Falou. O senhor tá de dar uma porrada, velho. Isso é louco. O negócio é o seguinte, guys. Eu vou dar um corte. Tá ligado aquela parada empresa que eu abri? Que vai abrir aí. Nossa, os caras se batendo, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu vou até usar essa parada aqui. Vai que não é for necessário. Ah, e é o seguinte. Eu tô pensando em fazer os trampos todos que tem aqui no servidor pra me saber quanto que eu vou cobrar, mano. Tá ligado? Pra me saber quanto é que eu vou cobrar dos caras pra fazer segurança. Nossa. Então, tem emprego novo. Tem um monte de emprego novo aí que eu não mostrei pra vocês, mano, ainda. Então, todo vídeo, um emprego eu mostro no finalzinho, tá ligado? Eu acho que eu vou mostrar um nesse vídeo, demorou? Então, eu já volto com vocês aí. Não tem nada pra fazer aqui na favela agora, mano. Os caras vêm e vão embora. Então, eu já volto. Ô, chefe. A mina tá aqui, pô. Vocês estavam atrás dela, sei lá? Não, não, não. Só fica de olho pra você não dar em mole e ela pegar alguma placa, alguma coisa. Não passa informação, tá ligado? Só não. Aguarda aí, tranquilo. Eu tô indo lá ver o bagulho, tá ligado? Tá bom, tá bom. Ela conseguiu a informação, achando com o psicológico do moleque lá, tá ligado? Aham, entendi. Aí, pegou a IG, pegou a porta porra toda. Só pra vocês não caírem na merda. Tá, então só pra eu entender. Ela tá aqui no morro já ou não? Tá, tá. Ela tá aí no morro aí. Tá ligado a ver. Tô perguntando se ela tá aqui mesmo. Tá aqui no grupo. É, tá. Ela tá aí, mano. Essa de vermelho aí, pô. Porra, tô perguntando se ela tá no grupo, mano. Ah, no grupo? Não, não. Não é? Ela tá tranquila, então. Ela tá jogando, ela tá tentando se dedicar pra poder entrar, tá ligado? Tá, tá. Entendi. Entendi, entendi. Mas você tá querendo falar com ele ou você... Ela falou que você tá querendo falar com ela aí, um negócio de PF aí, que não sei o que. É, então. Só bota lá em cima do Zé Garapa aí. Espera aí, eu vou ligar pra ele. Tá, tá. Acabou aí. Alguma coisa aí do bar aí, pronto. Tá, tá. Só esperar, hein. Ele falou que é só você esperar ali em cima do Zé Garapa aí que ele já tá vindo já. Vamos ver o que esse cara tá querendo aqui. Virei garçom agora pra ficar servindo. Que servira ali, mano. Dá o papo. Ah. Vem aqui do lado aqui. Tá vendo esse vidro aqui, ó. Isso aí. Dá um tiro aí. Sai do outro lado aí, mano. Vai, vai. É. Porra, tu deu na lataria, cara. Tu deu na lataria. Que lataria? Quebrei o vidro, mano, com o tiro. Quebrei o vidro, viado. Lô, quebrei o vidro, mano, com o tiro. Ele... Tá, o vidro tá aí ainda. Foi uma bala. Se quiser, eu dou outra. Se quiser. Calma aí. Sai do outro lado. Ô, você tá perdida? Agora foi. Agora foi. Ué, foi de novo. Quebrou. Agora faz o seguinte. Cadê a Kai? Vem aqui, ó. Na frente aqui, ó. Mas quebrou o vidro também. Ah, vai. Vai entrar cedo. Ah, quero, moleque. Vai logo. Ó, resistiu, hein? Tá varando? Abre a porta. Tá segurando, eu acho. Pra mim, vara aqui já. Cuidado com isso aí, mano. Mira lá, agarrado não. É, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Só abrir aqui. É, agora quebrou. Aí, quebrou. Agora quebrou. Sete. São sete tiros na frente. Isso aí é aguentável. Ah, mas esse cara é de novo, velho. Isso aí é isso. O quê? Agora tem que fazer o seguinte, mano. Tem que vir no carro sem brindade pra ver se vai sair alguma merda. São sete tiros na frente e... Pneu. Pneu aí. É, não. Calma aí. É, uma bala. Uma bala de acai e uma de pistola furos mesmo, gente. E a lataria? Dá tiro na porta, dá tiro na porta. Na hora da corrida, tá ligado? Não, não, a bala, pra ver se vara. Ah, pera aí, não, pera aí. Vai, vai, vai do lado da porta, tem um moleque. Ah, vai. Ah, o que que é o into dentro, mano? Se o into tiro passar, tá ligado? Aí, pate na minha perna. Tu vai tomar uma coisa que tá lançando. Vai, não, vai, não, vai, não. Tá. A lataria tá 100% então. O vidro da... Só de passar o relator aqui. O vidro foi uma, o vidro da frente foram sete, tá ligado? Aí, só tem que ver se... Se no carro normal vai ser assim também. Se for, aí realmente não tem diferença, tá ligado? Caso não, aí a gente... Que interessante, mano. Carrinho aí, blindaram o carro, mano. Deixaram o carro blindadão, mano. É difícil deixar carro blindado aqui, tá ligado? Muito difícil. É alguém que conseguiu blindar esse mercedão, velho. É, porque... Vocês não estão entendendo. As APS não tem nada a ver. Agora sim, mano. Agora eu vou dar um cortezinho e vou lá pro negócio lá, mano. Já fizemos todos os session que fazemos aqui. Vamos ficar o tempo todo nessa favela, mano. Já volto. Antes de terminar o vídeo, chamando ao salve para os últimos membros do canal, que é o Felipe JR, Kings Degrau, Cauã FF, Geovano Oliveira e Eduardo 55. Esses são os últimos membros do canal. E os dez primeiros comentários são... Esses aí são os últimos comentários do vídeo. Deixa eu falar mais uns dez aqui, porque eu acho que eu tenho muito aqui ainda, mano. Tem aqui, ó. Os outros dez comentários. Swag, Luan Santos 13, Luca Godi, Edivane FF, Easy4Players, Davi, Jonathan Silva Souza, Lucas Pierre, Anderson Gabriel e Rafael, mano. Esses aí também são os dez primeiros comentários de algum vídeo que eu não faço ideia de qual que seja, mano. É que tinha muito comentário, então eu tinha que fazer isso aí. Provavelmente essa semana os vídeos vão ser pequenos, porque o servidor está tendo alguns problemas de conexão. Então, para não ficar faltando vídeo, eu vou deixar pelo menos o vídeo um pouco pequeno essa semana. Para ter todos os dias, demorou? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.